Caio a tarde leve Como folhas de outono Mas o peso eu trago em meu silêncio Chega a noite insípida Trazendo o amargo da solidão Bate e dispara do coração Penso que não vou mais suportar Tamanha dor Minha fé parece que vai sucumbir Quero acreditar Que tudo logo vai passar Quero até pensar que já passou Mas olho para o céu Vejo refúgio O meu socorro é certo e bem presente Um novo horizonte então se abrir Já posso sentir Que a graça do Senhor é por mim Momentos como esses Embora tão difíceis Não podem traduzir Infelicidade Consigo entender Que sempre hei de crescer Mediante essas duras provas Eu olho para o céu Vejo refúgio O meu socorro é certo e bem presente Um novo horizonte então se abrir Um novo horizonte então se abrir Um novo horizonte então se abrir Já posso sentir Que a graça do Senhor é por mim Eu olho para o céu Eu olho para o céu Vejo refúgio O meu socorro é certo e bem presente Um novo horizonte então se abrir Já posso sentir Que a graça do Senhor é por mim Lalalalalala 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 Lalalalalala